Hoje, dia 27 de janeiro, é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. O Holocausto é como é conhecido o genocídio praticado pelos nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial, que vitibou milhões de pessoas da comunidade judaica, mas não apenas da comunidade judaica. Vitibou ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e comunistas. Essa data é uma data fundamental para se pensar não apenas naquilo que aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas pensar nas violências também que são antecedentes e as violências que ainda se perpetuam no mundo que vivemos hoje. Portanto, essa é uma data absolutamente fundamental para todas as pessoas que são defensores de direitos humanos e que se interessam pela vida digna. Por isso, o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania do Brasil anuncia a criação de um grupo de trabalho para discutir um tema que hoje se torna um tema central não apenas no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Hoje, observamos o crescimento de discursos de ódio, de grupos mobilizados pelo ódio, grupos neonazistas, grupos orientados pelo fascismo, grupos que se orientam, portanto, pelo desprezo à vida humana. Isso nós não podemos aceitar, nós não podemos ficar inertes e calados diante disso. Nós vamos, portanto, reunir um grupo de trabalho composto por profissionais, por estudiosos de várias áreas e que se dedicam a pensar a formação de uma cultura de paz, se dedicam a pensar o combate ao discurso de ódio e ao extremismo, porque, vamos lá, não se trata apenas de discurso, não se trata apenas de fala solta, se trata, portanto, de incentivo à violação dos direitos humanos. E, nesse sentido, é que o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania vai transformar isso numa prática institucional. Será produzido num relatório, que depois será também dividido com outros ministérios dentro da lógica da transversalidade que marca esse governo. Porque as violências do cotidiano que vitimam pessoas que moram nas periferias, que moram nas favelas, que vitimam a população brasileira, e, muitas vezes, violência feita por parte dos próprios agentes, vinda por parte dos próprios agentes do Estado, é também um eco destas violências históricas que estão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Portanto, é nesse sentido que nós lembramos das vítimas do Holocausto para também lembrar e acolher as vítimas das violências do nosso tempo.